E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje dos top 10 melhores coisas da vida, Rossani Quero saber de você aí, se você concorda com esse top 10 Top 10 alguma coisa Top 10 pentes fodas, que é o famoso pente, que penteia o que arranca piolho, né? Mano, é sério, quem penteava o cabelo com aquele pente fino? Ninguém penteava com pente fino Penteava? Oxe, o pessoal fazia uns topetão de pentinho fino assim Com pente fino? Ficava horrível De tirar piolho? Sim O que é isso? Pente robusto e estiloso? Pente de madeira Eu nunca vi pente Que bonito Pente anão Por que é um pente anão? Porque ele é pequeno Ou é porque ele não penteava? Eu não sei Eu nunca vi um pente anão Nossa, amor Ah não Pente eletrônico Top Pente com pente Já vi Mano, pra que você vê essa desgraça aqui no fundo? Já vi, não sei Alguém sabe Alguém sabe? Ora, pentear Pra pentear, jura? Vira garfo? Vira garfo? É isso Nunca Nunca imaginei que virava um garfo É mesmo, é um garfo Você pode levar o pente Arruma o topete Dá uma garfada Ah, vocês são muito inteligentes Pra quem não sabe, a gente tá falando com o chat, tá? Que a gente faz live Seus batatas Assista live Assista live Pente estendido É, rapaziada Esse é outro tipo de pente Mas é um pente também Continua sendo pente Pente portátil Eu já tive um pente desse já Mas quando você penteia olhando no espelho? Não Ou você penteia ou você olha no espelho Né, querido? Esse pente usava pra coçar a cabeça, né? Era mó gostosinho Era mó gostosinho Muito bonito Ah, que lindo Pente do Mickey Que lindo Perigoso Pente perigoso Nossa Pente pontudo Pode matar alguém Pior que esse pente Os cabeleireiros usavam ele Pra repartir Pra repartir o cabelo É E o mais zica Pente de rolo da avó Mano Vários cabelos enrolados bem nojentos Mano, amoral Dá pra limpar, né? Lá em casa tinha um desse Mano, isso dói pra casa? Eu tenho um desse Quem pentei o cabelo com isso aqui Não, não tem cabeça não É pra escovar, não é pra pentear Meu amigo, esse bagulho Dói a cabeça É pra escovar Credo Os pente não dá não, minha pente Tem que saber Tem que saber Não, poucas Top 10 ralos de banheiro Ralo, outro dia a gente viu privada, né? Privada top Agora tem que ter um ralo Pra poder fazer conjunto Ralo que fecha Esse é maneiro Esse é maneiro Esse é maneiro É simples, né? É padrão Que dá pra você fechar Aí você faz uma piscininha, amor No banheiro, alaga toda a casa Alaga toda a casa Bom, 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 bom É mó legal que você fecha ele E aí você tá tomando banho Começa a dar uma lagadinha, né? Do nada Algum cômodo de baixo Começa a pingar água É incrível Água vara Ralo futurístico Esse aqui eu nunca vi Esse é da pia Não é do ralo É da pia Eu nunca vi aquele ali Eu já vi na pia Ralo e... Ralo da... Nossa, mas será que... Deve vir sem carregador Deve vir sem carregador Mas é bonito 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 Nossa, que lindo Nossa, que bonito, velho Ralo bonito e estiloso Ralo bonito e estiloso Ralo secreto Caralho, que da... Uh, que da hora Você tampa E aí a minha cai pela bordinha Mano Nossa, legal isso Quando eu construí minha casa Vou colocar esse ralo Vai construir uma casa? Igual no Minecraft? Vai construir uma casa Vou colocar esse ralo Falou labirinto Nossa senhora As baratinhas ficam doidas Nesse aqui, né? Ah, ela não passa barata nesse Passa Nossa senhora Ralo elevado Não, pra quê? Quem é o idiota que faz um ralo elevado? Nossa senhora, que raiva Perigoso? Esse é perigoso? Ralo suga bebê Perigoso Hum, rapaziada Suga bebê Suga bebê embaçada Mineral de metal Laga tudo banhinho Esse normalmente tem jardim Tipo, no corredor e tal Não é do lado de fora Ralo de plástico Cheio de cabelo grudado Que nojo, mano Tem um garfo ali Tinha um garfo Ralo de plástico Embaçado Lá em casa tinha um desse Melhor chicraje Cheio de cabelo grudado Esse aqui vai dar treta, hein? Os 10 melhores chicraje Vai dar treta Nossa, era bom Esse daí Porque tá no 10 Nossa, era bom, né? O mais modinho Mano, babalô era muito bom Ainda tem? Tem, lógico que tem Top 9 Muita língua de azul Nunca vi esse Esse específico Esse aí eu nunca vi Mas o que te pintava Língua de azul era bom Ah, esse era meu preferido Nossa senhora Era muito bom, velho Era meu preferido Esse era meu preferido Eu amava esses chicletes Que novo, mano Era muito bom esse Mano, que bom, velho O de melancia Era uma delícia Nossa, alguém já comeu esse? Bom demais, rapaz Só os mais 16 Já comeu esse Big Big Nossa, Big Big Não gostava de Big Big Ah, eu gostava Eu gostava de Big Big Nunca vi esse Esse é novo Acho que vende na padaria Tem na padaria Mas nunca com Eu cheguei até a perguntar Eu falei Eu tava lá com o Gadini Eu falei Gadini Pra quê? O chiclete era maior que eu Aí eu falo Mano, você imagina Você pega essa desgraça Eu nunca comi esse Mas você pega essa desgraça Começa a comer Um chiclete, certo? Não acaba nunca Não é higiênico essa merda É mesmo, é nojento Esse daí Top Bom, chiclete, chiclete Chiclete, chiclete Chiclete, chiclete Chiclete era bom Hum Esse aqui eu comi uma vez Só a mordidona aqui Na lata Estragou o esquema Já deu a mordidona na lata Só rico tinha? Nunca tive Nossa, de tatuagem Top Nossa, era louco Top Eu gostava Mano, chiclete Minha mãe brigava, mano A gente não podia Nossa, nós tínhamos Falta foi uma merda É Nossa Não podia, não podia E era coisa do demônio E era do demônio Era do demônio E aí a gente comia chiclete Colocava e tirava Porque senão apanhava Munição Munição? Nossa, mano Nossa, isso era muito bom Putz, isso é velho, hein Como você era bom pra tacar no outro? Eu não tacava não Eu não tacava não Era bom, velho Nossa, que chiclete bom demais Ovinho de dinossauro Era mais gostosinho Nossa, muito bom, velho Eu gostava deles Eu também gostava Mais clássico de todos? Chiclete da Gombol? Eu nunca vi esse Eu também não lembro Esse pra mim não é mais clássico Mais clássico pra mim Tinha o álbum ainda? É porque dessa marca do Buzzy Tinha vários, né? Tinha vários tipos de chiclete deles Nossa, eu lembro de um chiclete Que era meio vagabundinho E aí vinha figurinha, certo? E aí você comprava um... Comprava não, né? Eles te davam um negócio de figurinha Um álbum Você completava uma página E eles te davam um brinde Eu lembro que tem uma vez Que eu completei uma página Ele me deu uma arminha De plástico Aí você colocava o trequinho Apertava assim Fazia pá E saia a fumaça da arminha Nossa, que da hora Cabide Cabide Top 10 cabide Rapaz, é cabide um bagulho Sabia que cabide Sabia que cabide é um negócio Que a gente tem uma tarinha, né? Tarinha eu digo assim Porque a gente vê o cabide barato E a gente vê o cabide de metal top Nós pegamos de metal top Aí a gente compra os de metal top Tem o 10 cabide só Porque é caro Aí a gente precisa de cabide A gente vai comprar cabide Tem o barato E tem o caro A gente não tem dinheiro Pra comprar o caro A gente não compra o barato Aí a gente não compra o barato A gente fica sem cabide Vamos ver se vai aparecer o nosso aqui É esse daqui, ó É, o nosso é mais top O nosso é mais top ainda Mas é igual esse Mas é desse jeito Mas é só cabide top Só que ele é top A gente não anda com cabide velho Não, feio esse, feio Feio, mas não comparece com cabide velho, não Só de metal top Top 8, vamos ver Que isso? Que isso? Cabide com ar-condicionado? Que? Que isso, mano? Cabide ar-condicionado Pra refrigerar a roupa Eu nunca vi aquele, velho Cabide plástico quebra-fonte É, ó Você tem que explicar O pack de cabide que você comprou De madeira É de 16 ou de 64? Não, foi o pack de 5 Top 6 Que isso? Nossa, que da hora Que cabide estranho, velho Muito fofo, muito fofo Oxi Cabide pregador Um real? Esse daí é fácil de pendurar as roupas Um real, isso é fácil Varal de cabide? Varal de cabide? Eu nunca vi isso Também não É o aguardar pra secar a roupa, será? Será, deve ser Mano, nunca entendi pra que serve isso Eu também não Tem um aqui Tem um aqui Quando a gente mudou pra cá Tinha um desse lá no closet fechado Pra que põe? O que põe nisso? Mano, como é que pendura a coisa aqui? Será que pendurar colar? Pra guardar meia? Meia? Mas você tira uma e cai todas Como você vai pendurar meia nisso? Por que serve? Pendura cinto? Cinto? Ah, cinto faz mais sentido pra mim Lenço? Lenço também faz sentido Calça não Não, calça não Não cabe uma calça Cabide de soco em inglês? Quero me brigar com esse Por que serve isso aí? Esse eu acho que é pra lenço Que doida Que você passaria no meio E ele fica pendurado Mais clássico Cabide de madeira Rasga toda a roupa Rasga toda a roupa As farpas entram como? Nossa, embaçado esse aqui Esse é embaçado Top 10 melhores janelas Vamos ver as melhores janelas Janela Eu gosto de janela, hein? Principalmente no The Sims Janela cortina De cortina Esse é paio? Essa é paia? Ou esse é de pia? Aquela ali é janelinha de cima de pia Aquela ali é de cozinha 9 Janela de vidro Normal, padrão, né? Normal, padrão, padrão Janela corredinha Para os gatos não morrer É, aqui em casa Para os gatos não entrar Mas eles entram pela do banheiro Janela de metal Segura, segura Nossa, quando chove muito forte Faz mó barulho Isso aí Faz barulho Mas segura, segura Essa aqui é segura Top 6 Janela com cordinha Chata de regular Nossa, essa janela de cordinha era o inferno Putz, grita Como era chata Onde é que tinha uma dessa? A gente morava num lugar que tinha uma Janela de banheira é top Essa é de apartamento Eu quero ver a mais top Colonial Janela colonial É, de coisa antiga Antigona Nossa, muito ruim Não passa a luz direito Nossa, janela de igreja É top Nossa, é muito bonita, né? É muito linda O que será que desenha ali? Nem não Nem como desenha aqui Todo cito tem Nossa, que desgraça Ai, a gente morava numa que tinha uma dessa Nossa, lá em Curitiba Em Curitiba Nossa, que inferno Que essa janela Nossa, senhora Nossa, que dor de cabeça E quando emperra em cima ali Você tem que ficar arrumando ela Mano, é vários socão pra ela abrir Nossa, senhora Na moral, só um socão E pra fechar essa desgraça No meio da chuva? Nossa, senhora Nossa, caiu o tempo A hora aquela desgraça Emperrava no feijão agulho Nossa, que quando Cara, a gente não conseguia fechar por dentro Tinha que sair lá fora Dar a volta na casa inteira E só socão Nossa, senhora Janela de escola Janela de escola Meu amigo Quebradinha desse jeito mesmo Nossa, é mesmo Era quebradinha Do jeito que a gente gosta Dá um teto No assim, suave Porra, rapaziada E nesse top 10 Incrível, incrível Deu uma saudadezinha De algumas coisas, né? Deu, das figurinhas Nossa, que saudade Que me deu De fechar aquela janela Será que ainda tem chiclete Com catuagem? Minha mãe não pode mandar Eu não colocar Acho que ainda tem Deixa eu ver Se eu acho que eu vou colocar Tchau, tchau O que é isso?